Salgado, o Príncipe falou pra gente ficar num lugar aqui especial esperando por ele. É, ele escolheu bem a beça aqui, a vista ali da Praia de Gurumaria. Só que, pessoal, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente não tem a menor ideia do que a gente vai gravar hoje. Ah, o Príncipe não falou contigo não? Não, não tem a menor ideia. Comigo também não. O que será que vem aí? Vamos ver o que ele vai arrumar aí pra gente. É, a Passatio CC, os comprimentos da Premier Vipcar. Pô, valeu, Premier. Pô, sou de bota. Eu falei que tinha uma surpresa bacana pra vocês? É, valeu a pena. Valeu a pena a espera. Vamos lá, Paulo. Esse CC aqui, ele tá com um motor V6, né, de 300 cavalos. É a versão R-Live, né? É a versão mais forte que tem esse carro. Tração 4, né? Tração 4, né? Tração 4, né? É, é Haudex. É Haudex, é um sistema da Haudex. A Haudex entrou com força nesse segmento. Você sabe o que significa esse, André? Não. Manda aí. Comfort e Coupé. Vocês sabem que eu sou fã de Coupé, né? Peraí, peraí, esse carro não é Coupé. Ah, bom, né? Coupé quatro portas, né? Isso não existe. Na verdade, o Coupé não deveria ser quatro portas, mas a gente tá vendo ao longo do tempo, principalmente, por exemplo, a Volkswagen, ela vem falando sobre o Coupé quatro portas e em algumas revistas também já vem colocando o Coupé quatro portas, então é algo que a gente tá tendo que, digamos assim, engolir. Taseira curta, frente longa, teto baixo, é um caminho pro carro ficar bacana. Ah, quando a Volkswagen, se eu não me engano, quando a Volkswagen comprou a Audi em 1964, ela se inspirou no Audi 80 pra fazer o Passat. O Passat foi um carro com tração dianteira, motor na frente, porque na época o Fusca tava começando a cair a produção dele, né? Então ela lançou o Passat. E até hoje o Passat, ele fica ali entre o Jetta, né, e o Phantom. Diga-se de Passat, é um carro excelente, né? O Phantom. Porque mais o Phantom parou de ser fabricado, né? Pois é, né? O Passat, ele veio pra revolucionar a Volkswagen, tirar aquele conceito de motor refrigerado a ar e entrar com os motores refrigerados a água, né? Porque no Brasil, ele fez muito sucesso na década de 70. Ele fez sucesso no mundo todo, né? O Passat realmente foi um carro que diferenciou a Volkswagen. Ah, tinha as versões esportivas, a versão TS. É, o TS. Tinha o inesquecível Pointer. É, que veio nos anos 80, o GTS Pointer, né? Era sensacional. Já foram sonhos de consumo. Teve aquele Passat Surf, lembra? Passat Surf. É. O Passat do Saddam, o iraquiano. É verdade, Passat iraquiano. Quatro portas. Uma curiosidade engraçada desse carro aqui, em alguns países, ele recebeu o nome de Santana. E a gente teve o nosso Santana aqui e tinha o Passat. É, mas o Santana era o Passat. Era a evolução do Passat que no Brasil... Era o Passat. Como o Passat vendia muito, a Volkswagen decidiu manter o carro e só a nova versão chamar com nome diferente. É. A verdade é o seguinte, no Brasil, o Passat é tido como um dos melhores carros já produzidos. E nos anos 90, a Volkswagen estava incomodada com o sucesso do Ômega. Trouxe para o Brasil uma versão mais nova de Passat, que fez sucesso. Só que com o preço alto, ela vendeu muito pouco. Nós testamos aqui no canal, quer dizer, eu testei e deixei vocês de fora. Eu fui presenteado com o teste do VR6 pelo meu amigo Marcelo. Que carro novo, que carro excepcional. Agora, esse aqui, cara, você mostra o quanto ele evoluiu dos anos 90 para cá. E ele esteticamente, ele é muito bonito. O R-Design, então, ele tem os detalhes, o para-choque, a borda é muito bonita. O que eu gosto desse carro aqui é que, poxa, você está no Volkswagen, mas ao mesmo tempo você está lembrando de um Audi. Todos os acabamentos aqui lembram de um Audi. O câmbio DSG aqui está aqui cravadinho, o DSG, isso é muito legal. O ar-condicionado digital, dual-zone. Quem vem no banco de trás viaja confortavelmente. Embora o ideal aqui seriam quatro pessoas, né? Cinco fica apertado. Estou olhando aqui tudo, eu não consegui encontrar defeito nesse carro. Esse aço escovado. O piloto automático, né, que mantém a distância com o carro da frente. O que eu adoro, tanto na Volkswagen quanto na Audi, é esse volante com chanfrado aqui embaixo. Ah, não. Isso aqui é muito legal e é muito útil. E para a galera que gosta de drifting sabe que é importante para caramba você ter uma noção no tato para onde está o seu volante. E os Volkswagen que tem esse volante, você sabe que são as versões esportivas, né? Tanto a da Volkswagen quanto a Audi. O engraçado é que Volks, se eu não me engano, em alemão significa povo, né? Então, quer dizer, ela surgiu com essa questão de ser um carro mais popular mesmo. Só que, André, eu concordo com você. Isso aqui de popular não tem nada. O carro é um carro de alto luxo mesmo. E muito gostoso de dirigir. Uma coisa legal que esse carro aqui tem é o ACC, né? É. Esse carro aqui tem um sistema que se você se aproximar com muita velocidade do carro da frente, ele freia sozinho o carro. Então, você colocou o piloto automático para 100 km por hora. Se o carro da frente estiver a 80, ele vai reduzir para 80 e vai ficar em 80, mantendo a distância do carro. A gente podia até fazer um teste, pedir para o Camera Car passar a gente para ver, né? Acionando os travões, muito legal. Ah, maneiro, meu. Ele está freando sozinho, né? Ele está freando sozinho, não sou eu, não. Maneiro. Que maneiro. A minha esposa aqui gosta de andar colado no carro dos outros, não? Ah, é conveniente. Não, eu não gosto disso para me dirigir. Eu gosto de dirigir, eu gosto de controlar o carro. Não, sim, mas é conveniente. Às vezes você vai pegar uma estrada, você vai manter uma velocidade de cruzeiro e você não precisa se preocupar. Não, esse aí é verdade, porque é mais uma segurança, né? É. Eu peguei esse carro aqui emprestado, André, lá com o pessoal da Premier e Picard. O pessoal está dando uma força aí para a gente, emprestando os carros bem legais. E realmente, esse carro aqui é fantástico. Ele está à venda. Está no site da Premier. Eu só não sei se o Salgado vai deixar esse carro passar, hein? E você está com o seu número, o Salgado? O Salgado tem um Passat. Onde está aquele Passat do Salgado? É, um pontão de turbo e manual, hein? Então você deve estar doido para andar nesse carro aqui, né? Sem dúvida. Mas calma aí, mas vocês dois não precisam dirigir esse carro, né? Vocês já dirigiram a Maroc, né? Então agora é minha vez de dirigir, né? Ah, está doido. Está na hora de alguém ficar a pé aqui, não está não, Salgado? É, deixa aí. Tem que agradecer aí o pessoal que pediu para a gente fazer o teste do Passat de CC. É isso aí, galera. Pensa carro bom. Não pensa carro bom para a gente, não. Quer dirigir? Eu gostaria, mas você vai falar não, né? Você dirigiu, eu não vou fazer maldade, não. Não, da última vez eu já fiz maldade com você, né? Agora a gente toca, eu vou ficar ali na frente com ele. Calma. Diz que eu estou o banco aqui. É por isso que estava quente pra caralho. Boa. Eu liguei o aquecedor de banco aí para o André. É. Eu liguei e esqueci. O cara que gosta muito desse carro aqui, o que você está achando do carro em si? Dá para ver que é uma evolução dos modelos anteriores. Acho que ele transmite a mesma coisa que um Passat de Pointer, por exemplo, transmitia na década de 80. Pelo valor e pelo que ele está disponibilizando, você só vai encontrar isso nas outras marcas alemãs de alto luxo. E com um preço muito mais caro. É verdade. Então eu acho que esse carro aqui está bem parecido como ele era na década de 80 e na década de 70. Não é o melhor carro de todos, mas agora, porque ele entrega, pelo preço que ele entrega, eu diria que ele é muito melhor do que as outras marcas alemãs. É maravilhoso. É gostoso, né? É gostoso. O Volkswagen nota 10. E o legal é a troca aqui na borboleta. Isso aqui eu gostei. O botão Start e Stop. Aqui desliga o controle de estabilidade, controle de tração. Sai desse botão aí. Deixa esse botão em paz aí. Deixa a quantidade de estabilidade ligada. Tá falando aqui um detalhezinho aqui, ó. Se vocês forem reparar, a gente está andando aqui. Viu? Botei no Sport, ele reduz. Tu viu ele fazendo ponto-ataco sozinho? É, muito bacana, né? Só contar um detalhe aqui, ó. O Sol, ele saiu do carro. Porque ele é cagão. Ele saiu do carro. Que dia a gente vai mostrar uma filmagem. Vamos mostrar aquela filmagem do Cadillac? Do Cadillac? Ah, cara. Mas, ó, o carro, ó. Segura bem. É, a gente não tinha dirigido ainda no módulo esportivo. Gostei do ponto-ataco, não tinha visto isso ainda. É, porque a gente ainda não tinha dirigido o carro no módulo esporte, né? Eu peguei aqui, já botei logo no módulo esporte. Esse Passat aqui é o de sétima geração, né? Não tenho dúvida que, pô, desses todos, pra mim, é o campeão. Ah, sem dúvida. A sua espacial está se comportando da mesma maneira. Mas, só que quando você entrou na curva, e era uma curva na descida, ele jogou duas marchas pra baixo. Então, o carro segurou melhor. Ainda mais que ele é esportivo. Vamos ver aqui, troca manual, vamos ver como é que ele responde o câmbio. Vou jogar uma pra baixo. Eu que tô trocando. É bem rápido, né? Muito rápido. Show de bola. Ah, você viu como ele deita na curva? Sim. É. Mas tu vê que ele transmite segurança, ó. Ó, ó. Tranquilo. Agora, como eu falei, ele entra conforto e esportividade, ele ficou com conforto. Eu não fiquei com medo, ó. De carona com salgada é sempre uma emoção, né? É. Mas o carro é tranquilo, sim. A característica dele de condução, muito parecida com o do S3. Volkswagen e Audi, eles conversam desde 64, quando a Volkswagen controlou. Então, se eu deixar ele no esportivo, ele vai manter o giro alto sempre. Se eu deixar ele no esportivo. E o motor cheio o tempo todo. E o motor cheio o tempo todo. Tô no manual, mas eu quero ver. Vamos botar aqui no D e vamos deixar ele no esportivo. Tá bom. Ó, D. Se eu pisar, ó. Ele não vai tocar, ó. Ele vai levar... Tá vendo, ó. Ainda não trocou. Agora que ele trocou em 7 mil giros. 7 mil. 7 mil que ele trocou. E se eu pisar no freio, vamos pisar no freio que ele vai reduzir, ó. Viu? Punta a taco. Punta a taco. Legal. Sensacional, né? Galera, pra quem não sabe, punta a taco é o seguinte. Muito antigamente, quando a gente tinha questões de que a caixa de marcha, ela era sincronizada, mas o sincronismo dela não era tão eficaz, você dava um acelerado. Botava pela embreagem, acelerava antes de reduzir. Pra quê? Pra que você pudesse sincronizar melhor a caixa, porque você conseguiria encaixar a marcha reduzida. O problema é falar com o Salgado dirigindo, mas tudo bem, vamos lá. Então, esse carro aqui, ele faz isso automaticamente. Não que ele precise, porque a marcha dele é altamente sincronizada, mas ele transmite esse ar de esportividade. Muito gostoso, ó. E é um carro fácil, é dócil, ó. Você só aponta, joga o volante, ó. Não precisa consertar, tem que fazer nada. Só manter, ó. Tá vendo? Não sai nada. Não sai nada. Mas aí é 4. Eu acho que se ele for sair, a gente, obviamente, não tá levando o carro no limite. Mas aí ele vai sair um pouco de frente, aí vai entrar o controle, os controles que vão segurar o carro. Esse carro aqui, a gente vê que tá num nível bem superior. Pessoal, vocês gostaram do que eu transe? Eu me diverti pra caramba. Pô, se ele se divertiu, fala aí, primo, o que é diversão? Ele não conheceu o que é o potencial desse carro. Mas também que eu não andei com você, por passar mal dentro do carro. O Routão, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, galera. Agora eu vou ficar. Vai estudar no modo drive. Vai lá e tá. Então, eu gosto de andar com o Guru do canal Soler, porque ele dirige assim, tranquilo, a gente viaja tranquilo, sem problema, sem medo, sem passar mal. E aí eu fiquei enjoado, né? E aí eu fiquei enjoado. Ah, então eu vou mostrar o vídeo do Guru dirigindo a M3 E46 aqui. O vídeo é proibido, né? Esse tá proibido. O carro mudou, é outro carro. E a gente não mexeu em potência, nada? Nada, eu tô dirigindo outro carro. É incrível. Não vou entregar o carro pro André, não. É, outro carro, né? Outro carro. Mudou totalmente. Vamos falar com o André isso ou não? Não vou falar não, né? Vamos falar não.